Antes de tudo, deixa logo aquele like aí no vídeo, beleza? Já se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, tá chegando aqui agora, se inscreve e bora ao vídeo. Fala galera do meu canal, tudo bom com vocês? Então, estava com saudade de mim, estou aqui mais uma vez. Não está dando problema? Não está dando problema. Eu queria chegar aqui só pra dizer que agora eu sou gente. Gente, isso aqui, até pra mostrar o bagulho eu não tenho jeito. Isso aqui é o alvará que mostra pra sua família que você agora é gente. Na verdade você ainda não é gente, você está virando gente, está começando a virar gente. Porque você só é gente mesmo na sua família se você começar a trabalhar. Enquanto você não começar a trabalhar você não é nada, você não é nada. Você é só uma pessoa ali que atrapalha os planos de qualquer pessoa que está dentro da sua casa. Enquanto você não tirar isso aqui mesmo, pra quem não sabe o que é, é a carteira de trabalho. Onde você só pode ser contratado em algum trabalho, alguma empresa, sei lá. Onde você só pode ser contratado se você tiver isso. Eu ainda não entendo muito bem, porque é a primeira vez que eu tiro. E aí eu não entendo quase nada. Esse é o problema da geração dos pais da gente. Essa galera que vem da geração de 70 pra cá, pronto. De 70 pra agora, 2018. Essa galera que é pai e é mãe. Não explica os filhos essa questão de trabalho. A gente nasce sabendo que a gente precisa trabalhar um dia. E aí a gente também fica aquele negócio de... Ah, eu vou trabalhar aonde der. Aí a pessoa pede a carteira de trabalho e você não sabe nem o que caramba é. Eu fui chamado pra trabalhar e aí eu não tinha nada de documento. Nada. Eu só tinha só a minha identidade e o meu CPF. Pra dizer que eu tô vivo. Que você, na verdade você... Se você não tiver a sua identidade e um CPF, você não é vivo. Você não é ninguém. Você não pode comprar nada. Não pode fazer um cartão. E aí, pra trabalhar tem que ter isso. Onde ele assina, vou ler aqui. Este documento é obrigatório para o exercício de qualquer emprego ou atividade profissional. Bem como para a obtenção da aposentadoria e demais benefícios. Quer dizer, se eu não tiver isso aqui eu não consigo me aposentar, beleza. E aí, por exemplo. Com outras notações contidas nesse documento e há estado de consideração de dependência de perseverar, não podendo... Pela importação dos pretendentes, não podendo... weißnão de proteger o cuidado. Pela importância, é seu dever protegê-la e cuidá-la. Quer dizer que isso aqui já foi entregue à pessoa errada, né? Porque eu não sei cuidar nem de mim mesmo. Tendo validade também Como documento de identificação Beleza, se eu perder mais documentos Eu posso entregar A minha carteira de trabalho Aqui tem uma foto horrível minha Que aí eu não vou mostrar Com o tamanho do CPF, meu título de eleitor Nome da minha mãe, Diego Nacida Nenã, solteiro E aí aqui É onde a galera assina Empregador, não sei o que Data da admissão Pronto, então se você ainda não tem carteira de trabalho Cuide em tirar, beleza Porque se eu não me engano não lembro de ter idade Eu acho que com 14 anos já pode tirar 14, 16, já tem Então não sei se tem idade certa Para tirar, eu tirei com 21 Já trabalhei, porém não tinha Carteira de trabalho e recebia No nome de outra pessoa E para a família você agora vai ser gente Como eu falei, vai parar de ser xingado Inclamação em casa Todo mundo tem aquele parente Ah, esse vagabundo passa o dia todinho no sofá deitado assistindo desenho Ah, esse vagabundo passa o dia todinho deitado nessa cama jogando no computador Ah, só vive pedindo dinheiro à mãe Então se você gostou do vídeo Já deixa aquele like Se ainda não deu Ok Vê os outros vídeos que estão aparecendo aí Os outros vídeos que estão aparecendo por aí Por aí, por ali Ok E é nóis Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau